A tribo de Abraão e os seus servos egípcios se instalaram nas terras desertas de Canaá. Aqui tentaram criar em paz seu rebanho, mas o rei Arabal, um chefe nômade pagão, tornou isso impossível. Aguardamos o que, pai? O rebanho é propriedade nossa. Paciência, meu filho. Como dizem os sábios, vejo o rebanho, mas onde estão os pastores? Que apareçam. Suas costas sentirão o fio da minha espada. Saudar, meu filho. É o seu primeiro ataque. É certo ser corajoso, mas o prudente vive mais. O senhor me ensinou muitas coisas, meu pai, mas o medo não está entre elas. Deixo a prudência para os anciãos. Falou como meu verdadeiro filho, guerreiro. Muito bem, Xaudar. O rebanho é seu. Aí vem eles. Lembre-se do que eu lhe disse. Me deixe primeiro falar com o rei Arabal. Se pudermos evitar a violência, tanto melhor. Venha. Ei, Arabal! Meu sobrinho Ló uniu a sua tribo à minha. Você é minoria. Mande seus homens recuarem. Cão estrangeiro. Como se atreve a comandar meu pai? Arabal! Chame o seu filho de volta. Eu não desejo machucá-lo. Tem receio por meu filho ou por você, Abraão. Eu não desejo machucá-lo. Xaudar, isso é tolice. Eu não desejo machucá-lo. Eu quero o trégua. Abraão, deixe meus homens trazerem meu filho. Deve ir ao seu pai. Foi tão desnecessário. Não foi sua culpa, tio. O senhor só estava tentando se defender. Era apenas um garoto. Era apenas um garoto. Oh, Abraão! Você tirou a vida do meu filho, Shaldar. Por isso, juro, diante de Baal, você e o seu povo pagarão um preço alto. Enchem seu filho Ismael. Você também vai sentir o que é perder um único filho. Onde está Ismael? Brincando. Onde? Suponho que não morro com as outras crianças. Vá buscá-lo. Mantenha-o ao seu lado. Por que essa preocupação repentina, senhor? Sou o pai dele. Eu o amo. Mas dá o suficiente para torná-lo seu herdeiro. Conversaremos sobre isso, mas não agora. O que é que está esperando, senhor? Ainda acha possível que sua mulher possa conceber? Eu não permitirei que fale de Sarah. Deus me livre. Não foi Sarah que o convenceu de ter um filho comigo? Sabia o quanto queria um filho? O filho que ela não pôde dar e agora está mais velha. Espera que se torne fértil de repente? Ismael é o único filho que você tem. E que provavelmente terá. Nós conversaremos, eu disse. Sarah? Estou aqui. Agar! Ah, meu tio. O senhor me assustou. Você falou com ele? Não adianta, tio. Ele continua adiando. Agar, enquanto não nomear Ismael seu herdeiro, você e eu e todos os egípcios permaneceremos servos. Eu já falei com ele, tio. O que mais eu posso fazer? Pressione. Você é mulher. Utilize sua astúcia feminina. Continue pressionando até ele se ter. Compreende? Eu compreendo, tio. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Ah, ótimo. Ismael? Primo, Ló! Primo, Ló! Ismael, vamos parar com a brincadeira. Está muito pesado. E forte também. Tenho força para manejar uma lança. Da próxima vez que sair para lutar, quero ir junto com você. Sim, há muito tempo para isso. Por favor, Primo, Ló. Eu quero ir. Não mandei você ficar com a sua mãe? Fiquei com ela o dia todo, pai. Só quero brincar um pouco. Posso ficar com o Primo, Ló? Ele partirá em breve. Vá. Quero que reúnam os homens e verifiquem a posição de Arabal. Quero saber de tudo o que ele pretende e cada movimento que ele faz. Eu sei que sua próxima visita não será com apenas um pequeno grupo de homens. Sim, meu tio. Posso ir com o Ló? Por favor, pai. Não. Você está falando tolice. Este é o serviço de homem. Sei patrulhar tão bem como qualquer um. Posso entrar e sair sem que ninguém me veja, meu pai. Volte para a tenda. Vá. Sim, pai. Tenha cuidado, Ló. Eu terei, meu tio, como o senhor sempre me ensinou. Quando meu irmão Arão morreu, eu prometi a ele que seria um pai para você. E tem sido, tio, o melhor pai que eu poderia ter. Paz, meu filho. Vá em paz. O senhor também, meu tio. O senhor também, meu tio. O senhor também, meu tio. Ismael? Agar. Paz, tio. Paz para você também. Mas onde é que foram todos? A procura de seu filho. Por que é tão louvoroso? Ele vai aparecer, sempre aparece. Ah. Então você não soube da ameaça de Arabal. Ameaça? O que é ameaça? Matar Ismael. Mas por que ninguém me contou nada sobre isso? Por quê? Porque nós somos criados, minha sobrinha. Ninguém conversa com os criados. Ismael! Não, 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 não. Ele está salvo. Ele está salvo. Eu tenho certeza que está. Ou já teríamos sabido. Ele está bem. Ele está bem, sim. É o momento propício para pressionar a Abraão. Diga que Ismael está em perigo só porque é filho de Abraão. Mas ainda não tem os direitos de filho de Abraão. Pergunte-se a esse o conceito de justiça dele. Peça que declare Ismael seu herdeiro e que dê a guarda e a proteção que merece um herdeiro. O senhor é mesmo muito sutil, meu tio. E ele ama Ismael. Que ele faça isso. Mas ele também ama a Sarah. Ele ama a lembrança de Sarah. A Sarah jovem. A que ele pensou que ia lhe dar um filho. Seu amor por sua própria carne e sangue vale menos que velhas lembranças. Não. Tem certeza, Lá? O menino estava mesmo com eles? Com eles não, meu rei. Mas há uma pequena distância. Creio que não sabia o que o menino estava lá. Melhor ainda. Agora é impossível ele nos escapar. Tem certeza de que era Ismael? Tanta quanto o líder era Ló. É sabido que o menino gosta muito dele. Então eu juro pela serpente. Antes de um outro poente. Esta cria de Abraão se juntará a Shaldar. No Vale da Morte. a Morte. A Morte. A Morte. A Morte. Os homens de Arabal, estamos sendo atacados. Não, não se deixe levar pelo temor, mulher. São três estrangeiros procurando nossa hospitalidade. Sejam bem-vindos. A paz esteja com você. E a paz para vocês também. Sarah, prepare comida para nossos convidados. Mate nossa melhor ovelha. Moa trigo para broas. Não pergunte quem somos. Eu não preciso perguntar quem são vocês. São visitantes e vieram de longe. Sendo assim, recebem a melhor acolhida. Venham. Deve ter outros assuntos a cuidar. E sendo assim, não queremos incomodá-los. Não, a minha primeira obrigação é você e seus amigos. Então, devemos atacar agora? Não é necessário. A retirada deles é impossível. Mas se não podem escapar... Deixem que se aproximem. Loa veio espionar, pois deixemos-o espionar. Como quiser. A aranha não dá um passo... Até que o inseto esteja emaranhado na teia. Há vezes os homens para atacarem quando eu o ordenar. E lembre-se... O garoto é meu. Sim. Sara, mais carne para os nossos amigos. Comemos o suficiente, Abraão. Mas estamos detendo você de missões mais urgentes. Não podemos ficar mais. Que Deus acompanhe vocês em seus caminhos. Mas primeiro saiba disto. O senhor disse que terá um filho. Eu tenho um filho? Não, um filho de sua mulher, Sara. Mande Sara se aproximar. Sara? Acabei de dizer que teria um filho. Você duvida? Senhor. Se não pude ter um filho no auge de minha juventude... Como posso ter agora que estou velha e gasta? Não reza por um filho? Sim. Voltaremos dentro do prazo para se conceber. Quando então sua mulher, Sara, lhe dará um filho? Ismael! Ismael! Está errado me deixar assim preocupada. Talvez eu só queira nos assustar. Vai aparecer. E se não aparecer, lá se vai o seu precioso herdeiro. De que tanto precisa? Agar, é preciso ter calma. Eu sou a mãe dele e não posso me acalmar. E se Arabal já capturou o meu filho? Ismael! Ismael! Está parecendo mais jovem. O que é isso, Abraão? Está se deixando levar por sua imaginação? Não, não, não é a minha imaginação. Desapareceu! Desapareceu! Revistamos o acampamento inteiro e Ismael não foi encontrado. Tudo culpa sua. Se você tivesse tido cuidado de tornar Ismael seu herdeiro, ele teria sido bem vigiado. Lamento, Agar. Mas ninguém, exceto o meu filho, pode ser herdeiro de Abraão. Seu filho? Isso é alguma brincadeira? Se é vontade de Deus, eu terei um filho. Na sua idade? Chega! Não vamos mais discutir. Vou sair à procura de Ismael. O que é que quer dizer com a vontade de Deus? O que eu disse? Deus prometeu que eu daria um filho a Abraão. Nem mesmo o Deus de Abraão pode realizar tão grande milagre. Nenhum milagre é grande demais para Deus. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. Tio, Loh! Loh! Espere por mim! Ismael! Ismael, fique aí! Não chegue mais perto. Nós precisamos achar uma maneira de desviá-los. Ismael, esconda-se! Proteja-se! Vamos! Eles vão em direção ao vale! Atrás deles! Não! Deixem-os ir. Mas como? É uma armadilha idiota. Estão tentando nos afastar do menino. Vamos! Voltem todos! Revistem tudo! Seis ciclos de ouro a quem encontrar, Ismael. Ismael. Pai! Continuem. Agiam como se estivessem procurando. Entrem! Não! Aqui não está! Saiam! Estamos salvos, Pai? Breve. Onde arranjou essas roupas? Três homens de Arabal. Não vou mais precisar delas. Venha! Ismael estava encurralado e deixando eles escaparam de seus dedos. Enganados por um garoto e ainda se dizem soldados. Nós fizemos tudo o possível. Talvez não fosse esse o destino. Silêncio, Elon! Ou a sua cabeça responderá pela Ismael. Falar sobre o destino não é a resposta que nenhum de vocês pense que é. Juro por todos os deuses que no fim Abraão vai pagar. Vai pagar um preço mais terrível do que jamais ninguém pagou. As estações passaram e com a primavera o milagre de Deus se tornou evidente. Sara sentiu bater um coração em seu ventre e sabia que a data do nascimento estava próxima. É... É um menino. Loh, eu tenho um filho. Obrigado, Pai do céu, por um filho. É um menino. Herdeiro de Abraão. E agora não pode mais ser Ismael. Devagar, tenha calma. Todos dizem que sou bonita e nem assim consigo obter daquela velha o coração dele. Ora, não se culpe, Agar. Você é uma estranha numa terra estranha. E foi ensinado a venerar um deus estranho. E que outro deus existe, meu tio? Este. Pagaria com a vida se Abraão descobrisse esse ídolo aqui. Não vai descobrir. E o senhor depende disto para ganhar a herança de meu filho? Todos os deuses do Egito estão do nosso lado. Diante do grande Horus, reafirmo o meu juramento. Ninguém senão Ismael será o herdeiro de Abraão. Ninguém senão Ismael. Frustrado por não poder cumprir a promessa de matar Ismael e pelo nascimento do novo filho de Abraão, Isaac, Arabau intensificou os ataques aos rebanhos de Abraão e aos acampamentos vizinhos. É notável como eles se gostam. É. E isso só complica os meus problemas. Como pode ser problema o amor deles? Sara insiste em que Agar e Ismael vão embora. Desde que Isaac nasceu, a situação entre as duas mulheres só piorou. Oh, me solta! Você é fraquinho! Teria coragem de mandar Ismael embora, meu tio. Devo. O meu coração está perdido. Eu falei com o senhor Deus e ele disse que eu devo. Se o senhor o mandar embora, Arabau vai capturá-lo, é certo? Não, Ismael estará seguro. Deus prometeu preservá-lo e torná-lo pai de uma grande nação a meu pedido. Então, já está tudo resolvido entre o senhor e Deus. Que assim seja. É. Deus já deu a sua aprovação. Ismael? Ismael? Ismael, meu filho. Lembre-se, não importa o que acontecer, seu pai o ama. Prometa nunca esquecer. Eu prometo, pai. A sorte está lançada. Não temos mais esperanças de que Ismael receba nenhuma porção da herança dele. Amanhã ele e Agar serão banidos do nosso meio. E nosso destino é permanecer servos. Só se algo ocorrer para mudar nossa situação. O quê? Muita coisa pode acontecer, Topec. Nem todos os herdeiros recebem suas heranças. Pode acontecer um acidente, Isaac. Quanto tempo esperaremos por este acidente, Zengar? Quando acontecer, Ismael e Agar estarão bem longe. E, na verdade, é melhor assim. Nenhuma leve suspeita deve existir de que Agar está envolvida. E como é que vou saber que alguma coisa aconteceu, meu tio? Quando estiver instalada, mandarão mensageiros dizer onde está. Por que não encorajar Arabau ao ataque? O acampamento ficará dividido em dois partidos. E com a nossa ajuda, Arabau vencerá e nos dará liberdade. Se liberdade significa morte, sim. O que impede Arabau de nos destruir ou nos tornar escravos quando Abraão for derrotado? Não! Não! Devemos deixar uma tribo forte para Ismael herdar. E quando será isso, meu tio? Quando chegar o momento exato. Ouçam-me todos vocês. Nada nos adiantará nos livrarmos de um herdeiro enquanto Sara for capaz de dar outro a Abraão. E o que você propõe? Paciência e espera. Até que seja completamente impossível a Sara dar à luz de novo. Mas isso pode levar anos. Arriscaria tudo, agindo antes do momento propício. Meu plano pode demorar mais do que o de Topec, mas há uma diferença entre nós. Eu estou certo do sucesso no final, enquanto você está certo do fracasso. Zengar tem razão. Se esperamos até agora, que mal faz esperar um pouco mais? Que seja, Zengar. Ótimo. Zengar tem razão. Por que não? E o que diz você, minha sobrinha? Que seja, Zengar. Que seja. Aqui tem pão e água. O suficiente para iniciarem a jornada. Com o resto, não se preocupem. O Todo-Poderoso abastecerá. Como nos abasteceu até agora, não é verdade, senhor? Lamento sua ida, Agar. Ismael é como se fosse meu filho. Sua piedade é falsa, senhora. Já que é a responsável por nos banirem desta terra. Não. É a vontade do senhor. Os filhos de Isaac serão conhecidos como meus filhos. Mas o seu filho, Ismael, será o pai de uma grande nação. Se atravessarmos o deserto, convida. Deus está com você, não se preocupe. Ismael, lembra-se do que pedi para não esquecer? Aconteça o que acontecer, o senhor sempre me amará. É isso mesmo. Venha cá, meu filho. Beijo, seu pai. Ismael. Cuide bem de você. E de sua mãe. Eu vou tentar. Adeus, irmãozinho. Não esquece o que ensinei a você sobre a luta, hein? E vê se controla essa sua força grande. Adeus, Isaac. Abraão penosamente assistiu à partida, sabendo no seu íntimo que geralmente os caminhos de Deus eram difíceis de entender. Um dia a promessa do senhor seria cumprida e Ismael seria pai de uma grande nação. Os anos se passaram. Isaac começava a crescer e mais do que nunca era uma alegria para seus pais idosos. Puxa para trás com força, recue a flecha, faça a mira e depois solte. Muito bem. Mire no alvo. Muito bom! Engar esperou pacientemente até que finalmente Sarah ficou estéreo para sempre. Então ele foi à procura de Arabal. Levante-se, Engar. Em sua última visita, prometeu boas novas quando chegasse a hora. A hora chegou, meu amigo? Sim, chegou, Alteza. Pois fale. A esposa de Abraão, Sarah, está irremediavelmente estéreo. Ela não pode mais lhe dar filhos. Então é esta boa nova que me traz. Mas não entende, Alteza. Abre caminho para sua última vingança. Agora eu sei que Sarah não terá outro filho. E posso entregar Isaac em suas mãos. Abraão o ama muito. Como o senhor amava o príncipe Saldar. Seu cão! Se atreve a mencionar o nome de meu filho junto com o filho de Abraão, eu vou mandar arrancar a sua língua. Perdão, Alteza. Eu quis dizer que pode fazer Abraão sofrer como ele o fez sofrer. Eu lhe trarei o menino. Eu trarei o menino, sim. Mas... Primeiro... Deve me prometer uma coisa. O quê? Me dê sua palavra. Que Ismael será o único herdeiro das terras e rebanhos de Abraão. Uma vez Isaac morto, Ismael será o único herdeiro. Por que quer a minha palavra? Para que outros de fora não venham reclamar aquilo que é dele. Está bem. Tenha a minha palavra. Com a morte de Isaac, Ismael é o único herdeiro de Abraão. Farei meu exército executar este decreto real. Quanto a você, cumpra a sua promessa. Ou perderá a vida. Não é tão bem guardado quanto Isaac. Será cumprida, Alteza. Será cumprida. Será cumprida. Todos estes anos... Aguardando a vingança. Filho por filho não é o bastante. Abraão me deve os juros da dívida. Mas que espécie de juros, Majestade? A vida de Abraão. As vidas de Sara, sua mulher. Ló, seu sobrinho. E todos os membros da sua tribo. E como pretende realizar isso, grande rei? Com o garoto, Elan. O garoto é a chave da ruína deles. Salve! Eu sou um dos homens de Abraão. Acabei de ver um grupo de soldados do rei Arabal se aproximando a uma hora daqui. Rápido. Corram para avisá-lo. Eu acenderei a pira para ajudar Abraão. O que foi? Pai, a comida está pronta. A mamãe mandou chamar para o senhor ir comer. Tão cedo. Parece que eu acabei de comer. O senhor está dormindo há horas. Estou? Eu pensei que era só uma Madonna. Isaac! Boa! Boa! Ló está nos pedindo ajuda. Reúna os homens. E fique aqui. Sara! Abraão! Abraão! Sua comida está esfriando. Ló está sendo atacado. Eu devo partir já. Nabet ficará de guarda. Cuidado, marido. Eu farei tudo o possível. Fique de olho no nosso filho. Fique de olho no nosso filho. Não. Fique de olho na minha casa. Mais 잘 com a morte aqui. много薄, mas tenían menos uma a hora ali no meu bao é? Não vou vir no meu ay�. X lá O que é isso? Ah! Levem-o! Não! 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 Exaltem-a! Não me obrigue a matá-la. Isaac! Isaac! Mas eu não dei o sinal, tio. Então quem deu? Foi um de seus homens. Disse o meu pastor que ele tinha uma profunda cicatriz no lado esquerdo do rosto. Topec! Vamos! Eu tentei. Tentei impedi-los. Mas Zengar jogou-me no chão. E levaram nosso filho. Zengar, Topec, ambos parentes de Iagar. O que esperam ganhar? Fazer desmaiar o meu herdeiro. E o fim da condição deles de servos. Mas o senhor já havia prometido. Parece que não me acreditaram. Evidentemente, preferiram confiar em Arabal. Tenha coragem, minha mulher. Eu não acredito que Deus nos levasse até tão longe. Para um fim tão amargo. Veja. Entreguei o filho de Abraão como jurei fazer, ó poderoso rei. Sem dúvidas, Zengar. Mas me diga. Por que grilhões tão fortes para um garoto tão pequeno? Agrada, Sua Alteza, pilheriar. Os grilhões são apenas um símbolo de que cheguei ao fim do meu acordo. E exige que eu complete minha parte. Por favor, Sua Alteza. Lembre-se do que era. A promessa é de que haverá somente um herdeiro. E assim será. Um único herdeiro. E o nome dele será Arabal. Vamos. Leve este cão para o carrasco. Não. Não, não, não. Me prometeu. Me prometeu. Me prometeu. Me deu a sua palavra. Foi o combinado. Foi o combinado. Não tenha medo, jovens. Eu não tenho medo do senhor, rei Arabal. E nem medo dos seus soldados. Como o rapazinho fala com coragem. Como se parece com meu querido saudade. Ótimo. É assim que deve ser. Abraão saberá o que é perder um filho valente. Ouçam. Prestem todos atenção à proclamação do poderoso rei Arabal. Saibam que Isaac, o verdadeiro filho de Abraão, o hebreu de Betel, será executado amanhã no vale do Amirã. A vingança de Arabal é justa. Que morram os inimigos do rei Arabal. O vale do Amirã. Agradeço, boa. Por ter vindo avisar. Mande os homens se prepararem. Partiremos imediatamente. Enxugue as lágrimas, trarei Isaac de volta. Não tenho mais lágrimas para enxugar. Lá está, meu tio. O vale de Amirã. É cercado por rochedos dos três lados. Não estou gostando nada disso. Instrua seus homens para prosseguirem com cautela. E fiquem perto de nós. Com cuidado agora. Fiquem perto de nós. Passe a ordem. Vemos a ovelha, tio. Mas não os pastores. É uma armadilha. É o que parece. E o que é que nós vamos fazer? Pediremos auxílio ao senhor. Oh, senhor. Dizem-me o que devo fazer. Com alegria, eu arriscaria. Daria minha vida para salvar a vida de Isaac. Mas tenho o direito de arriscar a vida de meus homens. Dizem-me, senhor. O que devo fazer? Abraão. Não temas. Sê forte na tua fé. Não deixarei que pereças. Vá aonde teu coração te leva. Recebi instruções para ir aonde o meu coração me leva. E o meu coração me leva a Isaac. Mas, tio, tem todas as características de uma armadilha. Sim, é uma armadilha. Então, por que não os pegamos pela retaguarda? Deixamos um punhado de homens aqui como isca. E tentamos escalar o desfiladeiro do outro lado. Por que seria violar a minha fé no senhor? Eu devo entrar no vale. Mas vocês, seus homens, não precisam me seguir. É tolice, tio. Não deixaremos que vá sozinho. Isaac. Meu filho. Cuidado. Estão espalhados. Finalmente, Abraão. Tenho você. Olhe em volta. Agora é a minha vez. Não só Isaac. Pagará com a vida pela Dishaldar. Como você e seus homens serão dizimados. E as mulheres? E as crianças levadas como escravas? Peço ao grande Deus Baal para testemunhar a minha vingança. Arqueiros! Preparem-se! Tenham fé. Nada temam, meus homens. acerquem-se de Isaac. Senhor, atendestes à minha prece e me trouxestes Isaac de volta. E eu renasci no amor e na fé. Abraão. Abraão. Tua fé ficará provada uma última vez. Leva teu filho ao Monte Moriá. Lá irás oferecê-lo a mim em sacrifício. O que foi, pai? Por que está chorando? Estava pensando no grande amor que tenho por você, meu filho. Se eu tivesse que fazer alguma coisa a você, alguma coisa que o magoasse, gostaria que você pudesse entender que não é por amor de menos, mas sim por amor de mais. Eu entenderia, papai. Com toda sua confiança colocada na sabedoria e amor do Senhor, Abraão iniciou seu agonizante teste de fé. Vejo a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Meu filho, o próprio Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Abraão, não deves tocar o menino. Demonstraste estar preparado a oferecer o que te era mais caro. Teu teste de fé está terminado. E tu e teus descendentes serão ricamente abençoados. Isaque tornou-se o pai de Jacó, cujos doze filhos fundariam um dia as doze tribos de Israel. Tchau. Tchau. Tchau.